Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse canal NerdX, eu sou o Elin, então você que é novo aí, seja bem-vindinho, deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, bora aí, boazaranço, até logo, produção APC galera, tô por fora aí, como assim, até logo, não tem nenhum personagem especificado, só bora, 54 mil views, e galera, rumo aos 16k, bora pegar até o final do mês, mês de maio, pegar 16k, e a gente pegar até o final do mês galera, eu vou tá sorteando 5 reais no Pix, no finalzinho do mês, assim que a gente pegar 16k, então, mas pra isso acontecer, tem que pegar 16k, até o final desse mês, eu sorteio esse mês ainda, finalzinho aí, 5k, fazer um vídeo aí, fazer um sorteio, é só você comentar lá no vídeo, mas a gente tem que bater 16k primeiro, é só comentar no vídeo lá, e quando pegar 16k, eu vou tá lançando o vídeo, você comenta lá, eu vou tá usando o aplicativo aqui que escaneia, e vai ter um ganhador aí, então só bora, e roda a vinheta! Voltando galera, justa o fone, justa o meu travesseirinho, só bora aí, 3 minutos e 48, ainda bem que hoje fez um pouquinho de calor, não calor, mas tipo assim, não tá frio, frio, 3 minutos e 48, 1, 2, 3 e plen! Mano, é tipo uma animação do Bazar aí, se afogando, mano, é uma música autoral, então, tipo assim, sem ser referente a Rap Geek? Ah, mano, esse beat, Bazar e um beat desse não prestam, mano, não vai dar certo! Sabe, tá sendo tão difícil, acordar e não ver o seu sorriso, brigar quando nem fazia sentido, eu sinto falta até disso Sempre te vejo e te escuto, mesmo sabendo que você não tá mais aqui Me desfazer de tudo, dói tanto, só Deus sabe o quanto, só que no fundo sei que As memórias irão vir, as coisas que vou criar Vou deixar pra te contar Quando a gente se encontrar Nossa, mano! O que aconteceu, mano? Que eu tô preocupada agora? Alguém morreu? Mano, o que aconteceu? Eu posso até estar melhor Mas saiba que nunca te esqueci Eu tentei te ensinar tanto e no vivo eu que aprendi Aprendi que amar é a única saída Aprendi que não estamos sozinhos na vida E que enquanto eu decidir amar Alguém sempre terá Também alguém pra cuidar da minha Sempre te vejo e te escuto, mesmo sabendo que você não tá mais aqui Me desfazer de tudo, dói tanto, só Deus sabe o quanto, só que no fundo sei que As memórias irão ficar Mas as que vou criar Vou deixar pra te contar Quando a gente se encontrar Dizem que dói só um momento Mas por que durar tanto As estrelas irão sorrir com você Chegar até logo Até logo Até logo As memórias irão ficar Caralho, que voz Desculpa aí, Galema Eu vou deixar pra te contar Quando a gente se encontrar Dizem que dói só um momento Mas por que durar tanto As estrelas irão sorrir com você Chegar até logo Até logo Até logo Mano Mano, o que aconteceu? Nossa, mano, só Se eu tivesse ouvido essa música Umas semanas atrás, velho Duas semanas atrás Eu não ia aguentar, mano Vamos ver aqui Mano, o que aconteceu? Do... Te amo pra sempre Até logo, Nasus Nossa, mano Cachorri... É o cachorrinho dele que morreu Caramba É, tipo assim, não é família Não, é família, mano Porque tipo assim, um cachorrinho Dependendo, galera O tempo que você passa com ele A dedicação que você tem com ele O amor que você tem por ele É como se fosse um membro da família Literalmente O cachorro é um membro da família Tá ligado? Nossa Caramba Nossa Tá encheu o diagrama, galera Porque eu tô sem... Galera, meu cachorro Eu tive que fazer uma escolha difícil Que eu tive que deixar Ele com meus avós, galera Porque eu mudei pra cidade Deu perceber, galera Eu queria trazer ele comigo Mas o terreno é pequeno É um corredorzinho Só uma casa de fundo Que eu mudei pra cidade Pra poder ficar perto do emprego Da faculdade Que eu voltei e tudo mais Então, galera Eu não tinha espaço pra ele Ele é um hot value Um cachorro grande Precisa de espaço, tá ligado? E tipo, eu tive que fazer Essa escolha difícil Porque eu vi que eu não tava tendo Eu chegava do serviço Eu disse, mano Eu vou pra faculdade E de sábado e domingo Eu vou pro sítio Eu vejo ele e tudo mais Tipo assim, não dá pra trazer ele pra cá Porque De sábado e domingo Eu ia pro sítio Aí ele ia ficar sozinho Eu ia ter que levar ele todo sábado E também, não tem como ele ficar aqui, galera Porque eu não ia ter tempo pra cuidar Eu podia até cuidar Tipo assim, deixar a comida Ele saia pro serviço Deixar a comida Tratava dele, saia pro serviço Voltava Mas tipo assim Não ia ter tempo pra dar lazer pra ele Sabe, pra brincar Lá ele tem um espaço solto Ele anda Ele anda pro quintal inteiro ali solto Ah, meu avô brinca com ele Meu pai brinca com ele Então Tipo, eu tive que fazer a escolha Daí eu vejo ele uma vez por semana, mano Cê é louco Agora eu fico pensando, mano Já pensou? Tipo assim, ele morre, eu não tô Caramba, mano Nossa, para de pensar coisa ruim Mas mano, som fode demais Bazar muito lindo E som autoral Então se for ver, né Tipo assim Nossa, é uma música de despedida pro cachorro Mano, caramba Fico até pensando Será que alguém da família Mas foi o cachorro Mas é um integrante da família, mano Cê é, não tem como Mano Que vibe, mano Cê é louco Essa música, mano Vai ficar na minha playlist Eu vou escutar Nossa, mano Eu tô vendo que uma hora eu vou chorar Porque eu vou escutar ela pensando no meu cachorro Agora que eu sei Sobre o que se trata, mano Pra A letra O que foi intencionado Ao fazer essa letra, sabe Porque na música Nenhum momento cita o cachorro Mas agora que eu sei Que essa música foi inspirada Na despedida Que o cachorro dele morreu Que eu vi, mano Caralho Mas é isso Pra gostar do vídeo Já deixa o like Compartilha Se inscreve Ativa o sininho E falou